Olá pessoal, aqui quem fala é a Mariana e hoje eu vou estar mostrando para vocês as novidades que vão vir aqui no Adotme gente Sim, as novidades que vão estar vindo aqui no Adotme nessa sexta-feira dia 17 gente Vai ser muito legal isso, então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo gente Antes de eu mostrar para vocês, eu vou lá para o Arquim para levar o nosso pet, porque nesse vídeo aqui enquanto eu vou conversando com vocês Eu vou colocar para chocar o nosso ovo da Austrália gente Sim, eu vou colocar o nosso ovo da Austrália para chocar, para ver se a gente consegue um canguru que a gente não tem ainda Gente, acabou bugando aqui tudo, bem né, vou ter que me desportar para os presentes, porque eu não quero ir para casa, que vai demorar muito gente Olha, aqui tem algumas pessoas tracando, mas agora não importa, a gente tem que ir para o Parquinho Tá gente, acabou a hora de ir para o Parquinho Mas eu acho que o nosso ovo ainda quer, não, ele não quer gente Todo sacrifício para nada Todo sacrifício para vir para cá, para nada gente Então vamos colocar o nosso ovo aqui de novo E muito bem, vamos estar aqui contando para vocês a nova atualização gente Olha, aqui como eu vou mostrar na foto para vocês gente Tá dizendo que nessa sexta-feira vai ter os Mega Neon gente Sim, vai ter os Mega Neon Que eu acho que vai ser mais ou menos assim gente Que a gente vai ter que ter 4 Pet Neon Colocar os 4 Pet Neon lá naquela caverna gente Não sei se vocês conhecem Lá naquela caverna, já vou mostrar para vocês E também eles vão nos ajudar deixando o envelhecimento duas vezes mais gente Sim, isso vai ser muito bom Já como a gente vai poder deixar nos pets adultos mais rápido A gente vai poder deixar Neon né gente Como a gente está vendo aqui o que ele está falando E aqui está mostrando uma fotinha aqui do Canguru Neon Gente, está mostrando a fotinha aqui ó E daí ele vai ficar mudando de cor Ele vai ficar mudando de cor Vai ficar rosa, outra hora azul, outra hora verde, outra hora laranja Tipo aqui o XAM brilhante né gente Vai ficar bem assim, trocando de cor cada instante gente Está mudando cada instante Então isso vai ser muito legal Isso vai ser muito, mas muito legal gente Antes de mostrar o próximo gente Eu vou pegar o nosso ovo aqui Que ele tinha sumido praticamente E a gente vai colocar ele para dormir aqui ó Para a gente ver o que vai nascer Tomara que nasça o Canguru Que eu não vou ter que ficar comprando um monte de ovo Para dar um strato para conseguir ele né Ele é tão bom E eu vou falar uma coisa para vocês E tem algumas pessoas tentando fazer Tentando enganar as outras Com ovo dourado gente Para quem não sabe tem aqui ó O calendário de estrelas que você pode ficar comprando aqui Tudo que você quiser Você tem que entrar nos dias né gente Eu entrei 10 dias aqui Eu já consegui comprar esse drone aqui ó Pegar ele e depois no final você consegue o ovo dourado E sim gente Agora isso tentando nos enganar Algumas pessoas né Tentando enganar Pegando o ovo de animais Que ele é raro apenas Eu vou mostrar para vocês depois Que ele é apenas raro gente E colocando o nome de ovo dourado gente E todo mundo estava caindo nessa pegadinha Ainda bem que o dono da Dogeman Ele viu o que estava acontecendo E ele tirou como colocar o nome Não tem mais como Se você colocar Vistarces E mostrar o seu animal Não vai Ele não deixa a gente vestir os ovos Que é colocar o nome Porque olha gente Vou colocar qualquer outro pet aqui DLD A gente tem que mudar o nome aqui Deixa eu colocar no nosso ovo de volta E daí Isso até que vai ser Bom para as pessoas Para elas não serem mais roubadas Mas para quem gosta de roubar Vai ser muito ruim E não é para ninguém ficar roubando os outros Não é da Dogeman tá gente É muito feio roubar os outros É muito feio e chato Muito bem Eu vou colocar agora Nosso pet aqui Ele está quase Virando Quase vai chocar o ovo né gente Então enquanto isso Eu vou mostrar a próxima Então a próxima coisa que está dizendo aqui Que vai chegar o ovo do circo Vai chegar o ovo do circo Em alguma das atualizações aqui da Dogeman Vai chegar o ovo do circo Aqui está mostrando a fotinha de macaquinho gente Isso aqui é um desenho apenas tá Ainda não transferiram ele para a Dogeman em real Isso é apenas um desenho Que eles fizeram Mostrando mais ou menos como vai ser Então gente vai ter um macaquinho Que bonitinho agora hein gente E vai ter vários outros pets também do circo Vai ser muito legal Vai ser muito legal Eu não posso esperar que chegue essa atualização E para quem não tem o canguru Ou precisa muito do pet lendário Ou também quer completar de todos os pets do ovo da Austrália Gente compra tudo que você puder Logo Porque daqui a pouco o pet está sumindo E o ovo vai ser muito raro gente Sim o ovo vai ser muito raro Como aqui olha Eu tenho esse ovo de natal Que foi do natal de 2019 Ele está muito raro E olha gente Esse ratinho aqui olha Que eu ganhei Que eu troquei com uma pessoa Bem eu só consegui trocar ele Porque eu tinha dois ovos de natal Daí eu troquei um com a pessoa E daí ela me aceitou gente Que eu tinha trocado um diabo ali montável Que eu tinha trocado com outra pessoa também Eu acho que foi uma raca de limonada E daí também Daí Daí eu também dei O ovo de natal Que eu tinha dois E ela deu o ratinho E esse ovo da Austrália também Por isso que eu estou chocando ele hoje Para vocês Esse ratinho é muito fofinho E ele é neon ainda mais Montável Deixa eu trancar aqui a casa gente Tem bastante pessoa andando aqui Daí Ele é muito fofinho Eu adorei ele E também gente Eu aproveitando Eu também ganhei essa abelha aqui Troquei essa abelha montável Por quatro abelhas Para fazer uma neon gente Eu não tenho bastante robux Para conseguir Para comprar Para fazer um monte de montagem E daí Eu apenas troquei Porque aquelas outras abelhas Foi tudo em troca mesmo Que eu tinha trocado Com as pessoas Com as coisas lendárias Do jogo aqui mesmo Sem nada de robux E daí Isso é muito bom gente Porque olha No meu inventário Eu tenho abelha E pinguim gente Esses dois Eu não gastei robux com eles Eu só fui em troca mesmo gente Só fui em troca Isso foi muito legal Mas por tudo assunto Esse ovo do Chico Vai ser muito legal gente Já tem que ser pressando Para fazer isso né Então gente Olha Falta muito pouco Para o nosso ovo Crescer aqui ó Vamos ver o que vai nascer Tomara que nasça um kanguru Que nasça um kanguru Por favor jogo Que nasça um kanguru Ué Ah ele não foi ainda Falta bem pouquinho gente Eu lá falando Que nasça um kanguru Quando falta um Vamos ver aqui Que já nasça um kanguru Agora sim Que vai ter chance De nascer gente Porque a gente nem dava Por favor jogo Por favor É gente O jogo não colaborou Com a nossa expectativa Foi Um Australian Calvary Bem Mas é raro É legal gente Que eu não tenho Muito pet daqui Olha Não tenho bem poucos pets Eu tenho essa Ema Que eu consegui Que é raro Agora eu tenho Esse cachorrinho Aqui né E eu também consegui Esse rato Eu não sei De que ele tá Esse aqui ó Eu vou comprar Mais ovos Da Austrália Para eu aproveitar né Porque Eu tô com muito medo Que soma E eu não consigo O kanguru gente Porque eu quero Muito esse kanguru Pra mim Eu quero Muito conseguir ele E eu quero Muito mais muito Porque ele é muito bonito E talvez Eu queira fazer ele neon Né gente Porque na fotinho Lá que tava Antes Tava mostrando ele neon Eu vou fazer neon Se até der tempo Eu vou tentar Ó se vou tentar gente Vou tentar fazer ele arco-íris Vai ser bem difícil Bem complicado Mas eu vou tentar gente Então pessoal Esse foi o vídeo E espero que vocês Tenham gostado Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E até mais Tchau 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 Tchau